Zezo, o príncipe dos teclados Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Eu fui convidado Por alguns amigos Pra ir a uma festa, beber e cantar Peguei a viola, afinei a garganta E até pus a manta pra me acasalhar E fiz um convite pra dona alegria Melhor companhia pra festa no ar Mas eu não sabia Digo com franqueza Que a dona tristeza morava por lá Peguei o rosário Feito de esperança Pra aquela festança Que fui convidado Cheguei satisfeito Alegria no peito Sorriso na boca Viola do lado Mas fiquei surpreso Na primeira mesa Sentada com outro A mulher que eu amei Fiquei desolado Tristonho magoado Viola do lado Não bebi Nem cantei Hoje Eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar A noite do meu bem Hoje Eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar A noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida, parei em você Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei em você De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Deito um jogo de carta marcada Deito roupa surrada que a gente Se cansa de usar De repente você já não vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer Demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço Sem saber o que eu faça de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar O que sempre foi teu Que é que eu digo pra mim Que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo da boca Que é querendo beijar Que é que eu faço pra mim Acostumar a viver Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Amém. O que é que eu faço amanhã, quando eu me levantar, que não tem mais seu corpo pra me aconchegar, não sente seus abraços querendo apertar, o que sempre foi teu. O que é que eu digo a saudade, quando ela chegar, e o desejo da boca querendo perichar, o que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você. Você faz de conta, e quer meu perdão, e depois apronta, com meu coração. Desarruma tudo, fazendo a goaça, me põe quase louco, de tanta virraça, dos carinhos que dar sem favor, tira meu escudo, me põe em defesa. Me deixa acesa, com água na boca, e areme de amor. Garoto, maroto, travesso, com jeito de amar. Garoto, maroto, vem amor, vem mostrar o caminho da doce ilusão. Só você, pode ser a criança do meu coração. Você faz de conta, que quer meu perdão, e depois apronta, com meu coração. Desarruma tudo, fazendo a goaça, me põe quase louco, de tanta virraça. Dos carinhos que dar sem favor, tira meu escudo, me põe em defesa. Garoto, me deixa acesa, com água na boca, e areme de amor. Garoto, maroto, travesso, com jeito de amar. Faz de mim, eu pequeno brinquedo, querendo brincar. Garoto, vem amor, vem mostrar o caminho da doce ilusão. Só você, pode ser a criança do meu coração. Garoto, maroto, maroto, maravilhoso. Eu demoro a fazer, pode crer, mas se eu passo é pra sempre Meio tema é uma coisa que eu não sei fazer Se aprender a gostar eu aprendo a esquecer Novamente eu não vou me calar, pode crer, pois quem cala consegue Você goste no prato que um dia comeu, o sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho querido que te embriagou Mas se um dia você lamentar este fim, e alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber que o que era doce acabou Ah, meu amor Se voltar, você vai encontrar minha porta fechada Mudei de endereço, mas só pra você Ah, meu amor Esse bem Veja o que vai fazer pra não se arrepender Você manda no jogo e só faz me humilhar Meu amor tá na cara e não sei disfarçar Quem se abaixa demais Como diz o ditado A verdade aparece Quero ver amanhã quando eu te procurar E a saudade no peito querendo pular E ouvir sua voz me dizer bem baixinho Me esquece Você goste no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho querido que te embriagou Mas se um dia você lamentar este fim, e alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber que o que era doce acabou Se voltar, você vai encontrar minha porta fechada Mudei de endereço, mas só pra você Ah, meu amor Pense bem Veja o que vai fazer pra não se arrepender E você está curtindo Zezo, o príncipe dos teclados Ao vivo Mandar um abraço aí Meu amigo Sérgio Som Está gravando tudo aí ao vivo Em ritmo de seresta Hoje quem me vê assim Pautra, perimbriagado Nem sequer pode supor Eu fui gente no passado Vivo agora as belas luas Durmo em banco de jardim Só o encontro leve e vivo No balcão de um botiquim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou ciclano Hoje já fui classificado Como um farra a pulmão Hoje quem me vê assim Mal trapil e embriagado Nem sequer pode supor Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Vivo agora apenas ruas Durmo em banco de jardim Só o encontro leve e vivo No balcão de um botiquim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou ciclano Hoje já fui classificado Como um farra a pulmão Eu procuro na bebida Boa noite linda Nos conhecemos Junto ao lago azul Dei pra caraí Tu cantavas triste pelo caminho Velhas melodias em guarde E no empalo doce dessas canções Ia renascendo um amor em mim E na noite cheia de encantamento E duas mãos suaves Senti o calor E em mil carícias se fez o amor Onde estáis agora? Onde entra aí? Onde entra aí? Que teu doce canto não chega a mim Onde estáis agora? Meu amor te chama Confere-se Tudo me recorda, o nosso amor junto ao lago azul Ele fala que era aí, tudo me recorda Meu amor te chama o dia até aí Boa noite linda, nós conhecemos Junto ao lago azul de Pacaraí Tu cantavas triste pelo caminho Velhas melodias em guarda-me E no embalo doce dessas canções E a renascendo um amor em mim E na noite cheia de encantamento E duas mãos suaves em mil calor E em mil carícias se fez o amor Onde estás agora? Puninha até aí Que teu doce canto não chega a mim Onde estás agora? Meu amor te chama compreende assim Tudo me recorda, o nosso amor junto ao lago azul Ele fala que era aí Tudo me recorda, meu amor te chama O dia até aí Tem mesmo drama penoso em que vivo Para voltar ao lago azul Para voltar seu amor para mim Foram mentiras suas juras De amor que só deixaram sofreram E diz assim Se teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses o quanto eu sofri Entenderias o dilema De um triste coração que ama E não era infeliz Sobras nada mais Sobras nada mais A torturar em meu ser Sobras nada mais Que me vão enlouquecer Se hoje está sediz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais Sobras nada mais Atormentar em meus dias Sobras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Vou ver se alguém que em teus braços está Pode voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor que guardo Para te dar Porém agora se tu amas E eu me enlouquecer Peço que esqueças que um dia te amei Porque eu não quero que este outro Sofra o que eu sofri Vivendo nesta solidão Sobras nada mais A torturar em meu ser Sobras nada mais E me vão enlouquecer E me vão enlouquecer Se hoje está sediz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais Da tua imagem querida Sobras nada mais Só tenho sombras na vida Tenho uma viola que retiro da parede Quando é noidinha Quando é noidinha para a pontinha Tenho uma gaiola Um cantar em minha rede Toda esticadinha Pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo Cor de praga Que ilumina Que ilumina meu pedaço de torrão E o ranchinho ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampião Sinfonia no riaço da cascada E a viola completa a orquestração Quando a lua vem surgindo Cor de prata Que ilumina meu pedaço de torrão E o ranchinho ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampião Sinfonia no riaço da cascada Minha viola completa a orquestração Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra as noites de lua Tem uma varanda Tem uma varanda Que é minha e que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Eu hoje compreendi Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você E eu não o suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Já ganhei De tanto esperar Agora vou sair E vou buscar Você de novo para mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair E vou buscar Você de novo para mim E você está gostando Zezo O príncipe dos teclados Ao vivo Para todo o Brasil E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isto Por isto nunca foste Capaz de perdoar Pro erro e desalmado De todos tu te ria Hoje imploras carinho Até por piedade Aonde está teu orgulho Aonde está teu orgulho Cadê tua coragem Me alegra Me alegra que tu sofra Que implore Que te humilhe A cifre de esse amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta não vai chegar Falhas de coração Não Não voltes a jogar Aonde está teu orgulho Cadê tua coragem Tu hoje estás vencida Em flores caridade Já vês que não é certo Amar sem ser amado E assim tô derrotado Que lástima me dá Maldito coração Me alegra que tu sofra Que implore Que implore Que te humilhe A cifre de esse amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta não vai chegar Falhas de coração Não voltes a jogar Música 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 Hoje Música 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 Parece Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar E de chorar Música 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 E o tango na vida chegou ao fim Parece-me dizer que a noite envelheceu Que é hora de lembrar e de chorar Me espera com o carro ligado perto do portão Não acende o farol pra ninguém perceber Me leva pra aquele lugar que você me levou E me faz outra vez Tudo que você fez Me beija daquele jeitinho Me mata de tanto carinho Me vira uma vez se me usa E desfruta de mim Me ama Eu, amor, eu faço tudo que você mandar Vem cá, vem cá, não demora não Amor, amor do meu coração Faz de mim o que você quiser Sou um brinquedo em sua mão E bota pra ferver E bota pra quebrar O mel da tua boca Vai meu corpo delirar E bota pra ferver Menino, e bota pra quebrar A vida é muito louca Que quer mais aproveitar Tem certas coisas que são muito perigosas Situações do tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena Até correr o risco Se a vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Todos esses lances Muito louco que se acabam Num quarto de um motel E às vezes basta a porta aberta no banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu Uma cantada Quem é que nunca respondeu No mesmo tom Quem é que nunca recebeu Um bilhetinho Das mãos de um e a som Eu e você Assim Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Que eu sei aonde vai Chegar Se o corpo Quer Assim Assim Coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me faz Me rosca E deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comer do fruto até o fim Eu e você A dois A três Descanqueirando de vez O que eles vão pensar de mim Eu e você A dois Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fazer amor pra te ferir sem sem de nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim, hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sem de nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você está curtindo o Zezo, o príncipe dos teclados Gravando o seu volume dois Ao vivo Em ritmo de sereste Música 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 Doida e vanta das noites vazias Tendo a razão dos meus dias Quando tu quiseres Faz um gesto e uma cena e eu darei Este amor que neguei A tantas mulheres Doida e vanta Apesar de tudo O tempo passa e eu não mudo Ainda te quero bem Tu és doida, as doidas que soubendo E eu te querendo Sou doido também Doida e vanta que me calunia Não sabe a agonia Que eu passo e passei Não ouvir Tua voz quente e rouca Nem beijar esta boca Que eu tanto beijei Doida e vanta carícia suprema Só me condena Quem não gostou de alguém Tu és doida, és doida barrida E eu te amo na vida Sou doido também Verônica 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 Me sinto tão só Quando não estáis junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo Que te amo tanto Que nem posso mais E te quero tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Tua boca Beijar Verônica Me sinto tão só Quando 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 Não estáis Junto a mim Verônica Eu Quero dizer Que te amo Tanto Que nem posso mais E te quero tanto Amor A gente faz Atena pedido Com a sequência de sucesso Do Rei Roberto Como vai você Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém Pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu E eu preciso Só saber Como vai você Que já modificou A minha vida Razão Da minha paz Tão esquecida Nem sei se gosto Mais de mim Ou de você Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Tanto lhe fazer Feliz Vem Que o tempo Pode Abastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só Preciso saber Como vai você Como vai você Como vai você Como vai você Ou de você Vem Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Eu quero amanhecer Deciso tanto Tanto lhe fazer Feliz Vem 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 Que o tempo Pode Afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu Só Preciso saber Como vai você Como vai você Hoje Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tantas coisas Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha negra é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Anxuguei o meu mundo e ver E agora eu me enxuguei o meu mundo e ver A sua vida Enxuguei o meu mundo e ver E agora eu me enxuguei o seu próprio Zat island Eu acho que sim Eu acho que sim E agora eu me enxuguei o meu mundo e ver E agora eu preci E agora eu acho que sim Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi te querer por querer Decidi te lembrar Quantas vezes eu tenha vontade Sem nada perder Você foi toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o maior dos meus planos O maior desencadão O maior desencadão Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E curte o que gostar E às vezes sinto até Vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minhas desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Era meu Deus enfim E eu não tenho paz Quanto tempo De sonho perdido De sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem lembrar Eu pensei Que sabia de tudo Que entendia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos E às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E no mundo De sonho eu andava E só acreditava Em mim Em mim Em você Mas agora eu sei Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje o meu mundo É incerto Eu caminho É deserto Eu não vivo Eu não vivo Por quê Eu pensei Que sabia de tudo E entendia de tudo E entendia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Eu quero deixar o meu abraço E mandar um beijo todo especial Para todas E todos os fãs Do meu Brasil Zezo, o príncipe dos teclados Ao vivo Para todas as coisas O que aconteceu A palavra Amém.